Música Jorge Amilcar Coreia Tavares, mais conhecido por Betinho, de 44 anos, que se encontrava desde o passado dia 26 de fevereiro em prisão preventiva, foi condenado pelos crimes de homicídio na sua forma agravada por asfixia e por um crime contra a integridade de cadáver com as penas parcelares de 24 e 2 anos, respectivamente, e depois com o cúmulo jurídico na pena única de 24 anos de prisão. Além da pena de prisão efetiva, o tribunal condenou ainda a pagar uma indemnização aos familiares da vítima no valor aproximado de 1 milhão e 100 mil escudos. Durante a leitura da sentença, que demorou uma hora, a juíza indicou que durante a sessão de audiência e julgamento, o suposto homicídio permaneceu em silêncio, mas enumerou as várias situações que ficaram provadas e que determinaram a sua condenação. Antes de tirar a vida à vítima, Betinho apoderou-se da palavra passe do telemóvel da vítima, acedendo assim a todas as mensagens que lhe eram enviadas e, por isso, o tribunal entendeu que o mesmo agiu com frieza e de forma planeada, observando que a mensagem enviada à vítima no dia 30 de janeiro de 2021, uma semana antes, já dava indicação da sua intenção de matar a mesma. O homicídio aconteceu no dia 7 de fevereiro, isto depois de Betinho ter telefonado logo cedo à vítima e de ter deslocado a casa dela para marcar o encontro, tendo o mesmo confessado nas várias fases do processo, que teria asfixiado a mesma e que, após perceber que estava morta, amou os membros superiores e inferiores com uma corda, colocou-a num lençol e depois procedeu à abertura da cova para entrar. O mesmo só colaborou com a Justiça, num momento em que foi confrontado com cenários que não deixavam muitas dúvidas, mas o tribunal tomou como relevante este fato, já que permitiu não só encontrar o corpo, como deu a possibilidade à família de saber o que aconteceu e dar um enteiro digno à vítima. O corpo da vítima, que respondia pelo nome de Clarice Fernandes, mais conhecida por vovó de 20 anos, recorda-se que foi encontrado no dia 25 de fevereiro, depois de estar desaparecido durante 18 dias, na sequência das investigações das autoridades judiciais e da colaboração do suposto homicida.